Pessoal, quero comentar aqui com vocês sobre a série O Mecanismo, né? Que é uma série que a gente acompanhou e comentou ali na primeira temporada Eu lembro que eu, assim, sendo bastante sincero, não sou nenhum crítico de série, de filme e tal Não sou nenhum grande viciado em série e filme e tal Mas fica bastante claro, né? Quando você tem aquelas atuações de sessão da tarde na primeira temporada Que foi o que eu comentei, basicamente, daquele negócio muito forçado, sabe? Tipo, ó, eu sou aqui, eu acabei de dar uma cambalhota, sou um policial federal Estou aqui com a arma na sua cabeça e você é um corrupto e vai preso Aí os políticos corruptos estão lá tomando champanhe assim Ha, 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 nós somos muito corruptos, nós somos muito malvados, vamos roubar muito Ha, ha, ha Tipo, não é assim que as coisas acontecem, obviamente Então, nesse ponto foi minha crítica central Mas agora tem uma crítica ideológica pra fazer em relação ao mecanismo nessa segunda temporada Pra vocês que assistiram e pra vocês que não assistiram, que não estão perdendo nada Basicamente a tese, né? É uma tentativa do Padilha que se queimou com a esquerda no Tropa de Elite 1 Que o Tropa de Elite 1, em essência, né? Era pra ser um filme de esquerda, uma autocrítica da esquerda, né? Que a esquerda, uma crítica do Padilha à esquerda Que enquanto a gente fica aqui no Leblon e tal Fazendo essa masturbação intelectual coletiva O Polvão pensa diferente A gente tá descolado do pensamento do Polvão, do Cidadão Médio E isso faz com que a gente tome porrada na política Como a gente vem tomando nos últimos tempos e na opinião pública Era pra ser uma autocrítica pra esquerda E o filme de esquerda, né? Acabou sendo um estouro e motivando a população A admirar ainda mais o trabalho de instituições como o BOP Enfim, feito esse parênteses O Padilha tava basicamente tentando se redimir E nessa tentativa de se redimir Ele faz uma série, né? Tentando passar uma imagem de isento, né? O famoso isentão tentando passar uma imagem Não, nem esquerda nem direita O problema é o sistema, é o mecanismo, não sei o que Mas essa história de culpar o sistema E não culpar as pessoas, os indivíduos Já é uma ideia de esquerda, né? A ideia de que é o ambiente, né? Onde você vive... Ah, não, o cara começou a roubar Ou o cara é ladrão Porque ele foi pressionado aqui dentro da Câmara dos Deputados O mecanismo da Câmara dos Deputados atuou E fez com que ele se tornasse corrupto Porque sem ser corrupto você não consegue fazer nada Porque tem um grande jogo, um grande esquema de corruptos aqui Que fecha o seu timinho, o seu timinho fica fechado E quem não entra no timinho não consegue fazer nada Não consegue ter poder nenhum É... mentira, né? Mentira, isso, você consegue completamente ser honesto aqui Conseguir trabalhar Exponho o meu trabalho e de outros parlamentares aí, né? Minhas redes pra vocês todos os dias De gente honesta, gente preparada, capaz Que debate, que consegue aprovar e reprovar E barrar projetos aqui na Câmara dos Deputados Sem, ah, se envolver com o sistema, né? Primeiro que culpar um negócio chamado o sistema Já é um negócio tosco já Que um culpado de um crime precisa ter um nome Precisa ter um CPF Você precisa direcionar exatamente quem cometeu aquele ilícito Porque senão fica esse negócio Ah, não, mas não foi culpa da Dilma nem do Lula Foi culpa do sistema Eles foram reféns do sistema O poder corrompeu eles, tadinhos Eles eram pessoas virtuosas Nasceram pessoas boazinhas E depois... O cacete, né? O Lula já fazia esquema já com o regime militar Vendia os companheiros de sindicato Vendia greves, negociava greves Pra botar dinheiro no próprio bolso E abandonar os parceiros Fingia que era perseguido da ditadura Mas ficava fumando cigarrinho lá no carro Do DOPS Sendo o informante do DOPS Enquanto se fingia de Combatente da ditadura e líder sindical Então o cara nunca foi honesto Não é a política que corrompeu Não é a Câmara dos Deputados que corrompeu Não foi a presidência da República que corrompeu E é justamente essa tese que o Padilha tenta vender E mais, mais grave ainda Na minha opinião Ele tenta colocar o impeachment Como se fosse só uma coisa, um coluio Ah, foi o Temer ali Se juntou com alguns ministros do Supremo Com o Aécio Basicamente pra eles se livrarem E acabarem com a Lava Jato Derrubaram a Dilma Que era uma presidente honesta Mas incompetente Não, né? A gente já tem farta evidência E denúncia, inclusive, né? Dilma Ré Um dos últimos atos, aliás Do ex-procurador-geral da República Janot foi justamente denunciar O quadrilhão do PT Do qual Dilma Rousseff fez parte De inocente e não tinha absolutamente nada Era uma corrupta com ideologia Ela roubava pra alimentar o projeto de poder Ela não roubava pra colocar dinheiro no próprio bolso Mas roubava da mesma maneira Não interessa o fim É uma grande frase aí Não adianta achar que o fim vai justificar o meio Só porque Ah, o fim era construir uma sociedade mais justa O grande partido dos trabalhadores Pra mim é ainda mais grave Você ter esse fim ideológico Porque é com esse fim ideológico Que você não só assalta os nossos bolsos Mas você assalta a nossa liberdade A nossa democracia Então, tentando vender essa tese Que foi um negócio feito em Brasília Não sei o quê Mas você que tá me assistindo Muito provavelmente foi nas manifestações Participou, acompanhou tudo que a gente fez E lembra muito bem Que no início O próprio PSDB foi o principal entrave pro impeachment Que não foi um negócio que saiu de Brasília Foi um negócio que saiu das ruas Das manifestações que mal foram tratadas na série do Padilha Foi uma pressão de baixo pra cima A gente teve que empurrar a oposição ladeira acima Porque a própria oposição Vamos lembrar, não precisa acreditar em mim Tem artigo aí, só dá um Google Artigo do Aloysio Nunes pra Folha de São Paulo Entrevista de Aécio Neves Entrevista de vários líderes de partidos de oposição Falando que vamos com calma Vamos deixar Dilma sangrar até 2018 Vamos entrar com a ação no TSE Não vamos falar de impeachment Não tem base jurídica pra impeachment A gente é contra a corrupção Mas a gente não tá com essas manifestantes loucos Que querem impeachment Isso é público Um Google já resolve isso E o Padilha sabe muito bem disso Então, falar que foi um grande conluio do PSDB Coisa nenhuma Mesmo porque depois o PSDB foi um dos maiores derrotados Nas eleições posteriores Então, essa grande conspiração Ó, PSDB É uma grande conspiração do Temer, né? Pra assumir o poder e acabar com a Lava Jato Também deu errado Porque o Temer foi preso Soltou, aí foi preso de novo Enfim, também O PMDB também foi outro dos partidos Que praticamente sumiu Aí, né? Era um dos partidos mais relevantes da República Naquela polarização PT-PSDB PT continua relevante PSDB perdeu relevância MDB perdeu relevância Então, essa grande arquitetura Esse grande golpe, né? Ah, sumiu uma quadrilha pior ainda O impeachment foi pra colocar corruptos piores ainda É uma teoria da conspiração Que não se sustenta pelos próprios fatos Pelo que aconteceu posteriormente Depois do período retratado pela série, né? E outro ponto Falar que tinha ministro do Supremo Envolvido no impeachment O Supremo, ele fatiou o rito do impeachment Ele protegeu a Dilma Deu mais poder pro Renan Calheiros Que era dilmista, né? Que até então era governista até O último fio de cabelo, né? Tinha ministério pra dar e vender E que deu mais poder pro Renan Calheiros Que era governista E que tinha todo o interesse De segurar o impeachment, né? Pra quem não se lembra, né? No processo do Collor Votou na Câmara O presidente já foi afastado Aqui não Aqui teve que votar na Câmara Depois votar uma admissibilidade do Senado Pra depois votar o mérito do Senado Essa votação de admissibilidade do Senado Não existia Foi criada por esse julgamento do Supremo Que julgou o rito no finalzinho do ano Que eu lembro Que foi um balde de água fria Por impeachment Então falar Ah, foi um grande conluio Entre ministro do Supremo No final todo mundo se lascou Não teve essa história nenhuma E nós que tivemos que protestar Pra que o rito fosse seguido E ainda assim a gente fracassou nesse sentido Porque o rito seguido Foi esse rito definido pelo Supremo Então falar que foi um alimento de conspiração Que assumiu uma quadrilha pior Com a ajuda do Supremo É um absurdo A gente tem diversas críticas À atuação do Supremo Tribunal Federal É público A gente já teve manifestações diversas Em relação a decisões do Supremo A questão de tentar legislar via judiciário E etc Várias críticas Vários discursos meus aqui Inclusive que todo mundo tem acesso É público também E que todo mundo sabe Que conluio nenhum com o Supremo É ridículo até falar Incluio do Supremo Soa infantil Até uma tentativa extremamente forçada E afobada De levar uma narrativa mentirosa pra frente Então queria só comentar isso E aproveitar pra falar pra vocês Que nós estamos produzindo Nosso documentário Com imagens reais Não são atores Não é historinha É a verdade É o que aconteceu Os bastidores As reuniões que a gente teve Com os partidos de oposição Com o então presidente da Câmara Eduardo Cunha A marcha que a gente fez A pé de São Paulo até Brasília O acampamento que a gente fez aqui Em frente ao Congresso Nacional Toda essa história Toda a articulação que a gente fez As manifestações As organizações Quais são os fundadores do MBL Mesmo aqueles que não aparecem muito Aí no documentário Vocês vão conhecer melhor Que as vezes o pessoal acha Ah, o MBL é o Kim Arturo Roder E acabou Não tem mais ninguém Não, tem muito mais gente Vocês vão conhecer esse pessoal No documentário É o documentário Não Vai Ter Golpe Você pode acompanhar No Instagram No arroba Não Vai Ter Golpe E vai ser lançado .mbl Arroba Não Vai Ter Golpe .mbl E muito provavelmente Vai ser lançado ali No final do ano Já tem a data certa Mas não estou lembrando A data certa agora De cabeça Mas vocês podem acompanhar O canal Que com certeza Vou convidar vocês E vou estar atualizando Vocês sobre tudo isso E também vai sair Junto com o documentário Um livro Que eu estou escrevendo Junto com o Renan Santos Também falando mais detalhadamente Do que o documentário Do que o documentário O documentário Você assiste E tal Pô achei legal Quero conhecer mais profundamente Os personagens E a história Aí você vai poder ver o nosso livro Vai sair pela editora Record Aí também Mais ou menos no finalzinho do ano Também o mesmo período Que vai sair o documentário Livro que estou escrevendo Com o Renan Santos Vai ser o meu segundo livro E vou ter muito prazer A gente está rodando o país Para mostrar para vocês Tanto o documentário Como o livro Que a gente conta muito Com o apoio de vocês Para espalhar Efetivamente História real Imagens reais Personagens reais E não simplesmente Uma tentativa de desculpa Ou de pagamento De pedágio ideológico De um diretor falido